Oi gente, estou aqui com o teto do sabor do... É uma chips do Beats e na E que é feita na minha cidade. É o mais diferentinho que está tendo aqui. É que a gente não achou, né? A batata do Lobitz. Sim, que não achou até que seja esse. Ah, tem os sabores... Mesmo os sabores que os do vídeo lá. Então vamos... Ó, só falando que eu não sei muito bem os sabores. Menos que eu sei que vai ter pouco como. Então vamos lá. A mão. A mão. Cadê? Cadê? É uma batata. Aqui dá aí uma chips. A batata. Eu vou te dar mais uma. Tá. Mais uma batata. Aqui. Eu vou... Inverter. Inverter. Qual que você acha? Acho que eu comi agora ainda mais chips. E outro aí na E. Agora vamos. Mãozinha. Quais são as opções? Cheetos ou Lobitos? Lobitos ou Cheetos? Acho que Cheetos. Vou te dar o outro. Acho que eu sou o Lobitos. Acho que é esse o Lobitos. Esse é o outro. Qual? Como chama o outro? Esse é o outro, mas é da Amaships. Da Amaships. Só falta um. Eu acho que esse é... Qual é o outro lado de vocês? Lobites. Lobites. Ou Amaships. Lobites. Eu que comi a Amaships. Lobites. Nossa. Tira a venda. Olha. Você acertou tudo. Tudo? Tudo. Acertou tudo. Parabéns. 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 Então tá, tchau. Não é pra você parar de comer. Tchau.